e aí pessoal então acabei de limpar né já tá temperada eu falei com vocês é com limão sol e vinagre pouquinho de vinagre aqui eu já faço o tempero meia meia farinha de trigo com fubá aqui eu já tô com a panela aqui ó aí eu mostrei pra vocês ó pra poder fazer a fritada agora eu faço isso aqui pessoal põe uns pedaços aqui ó tira o excesso ó tira o excesso ó e já começar a jogar lá na gordura que é só o barulho aí ó isso aqui não tem segredo não viu pessoal aí ó é a mistura do fubá com farinha de trigo ó aí ó bate tira o excesso ó olha os coletão pessoal ó isso aí é o bagre ó coletão dos bagre ó aí ó acabou demais viu pessoal tá bacana demais bacana demais pessoal pessoal isso aqui ó é uma panela de pressão que eu cortei ó eu cortei a panela de pressão e fiz uma cassarola com ela pra fazer a fritada aí pra vocês verem tem uma panela cortada aí ó cortei pra poder fazer aquela fritada ó isso aqui vai ficar bom demais viu gente e o bagre é muito bom muito gostoso um bagre sim viu A de CZ então pessoal já tá quase no jeito ali ó já deixei tudo aqui já empanado aqui ó pra poder adiantar mostrar pra vocês como é que vai ficar essa fritada nossa viu pessoal vai ficar boa demais aí pessoal olha como é que já tá ficando ó tá vendo já tá ficando a fritada aí ó vai ficar bom viu vai ficar bacana daqui a pouquinho já tá do jeito aí pessoal mostrando vocês aí ó mostrando vocês aí ó ó daqui a pouquinho já tá daqui a pouquinho já tá no jeito aí e o peixe não tem nenhum segredo não pessoal você pôs lá deixou um lado virou pro outro lado não precisa ficar mexendo fazer nada aí pessoal já vou tirar uma remessa aqui já dos peixes ó aí ó escorrer bem aí pessoal olha que maravilha olha que coisa bonita pessoal olha aí ó saiu a primeira remessa deles aí pessoal ó aí pessoal a primeira remessa que eu falo com vocês olha como é que os peixes fica coradinho não tem segredo não pessoal não desmancha nada não ó ó aí pra vocês verem, ó, ó, ah que bacana, ó, aí tá quente, ó pessoal, agora vamos pôr mais aqui, ó, aí ó, vou pôr mais uma arremessa aí, ó, não tem segredo nenhum não gente, e essa panela aqui pessoal de pressão é muito boa, viu, porque não suja o fogão, não espirra nada no fogão, então é a panela que eu cortei, ela é uma panela velha, aí não tem coisa melhor pra fazer uma fritada não, viu pessoal, então é uma panela de pressão que eu cortei, ó, pra vocês verem, sabe como é que ela ficou, era uma panela de pressão, ó, aí eu cortei, ó, bem direitinho, ó, aí ó, o cabo, os negócios, ó, olha pra vocês verem, isso aí não suja o fogão e nem nada pessoal, olha a maravilha, viu, aí pessoal, olha que maravilha tá ficando, olha que maravilha, aí ó, olha pra vocês ver, daqui a pouco tá do jeito pessoal, daqui a pouco tá do jeito, tá do jeito o bagrezinho, vocês viram eu pegando, limpando, agora fritando, viu pessoal, tá quase do jeito pessoal, tá quase do jeito, aí pessoal, vou tirar outra arremessa aí do, a outra arremessa aí dos aí ó, aí ó, tirando a outra arremessa aí pessoal, aí ó, a outra arremessa aí pessoal, ó, que maravilha, que maravilha, que maravilha, ó, aí pessoal, aí pessoal, aí pessoal, que bacana que ficou então quero oferecer a esse peixe a todos vocês a minha grande amiga que está me ajudando demais o canal Denise Chagas Denise, ofereço para você simbolicamente essa fritada de bag muito obrigado a todos os membros a todos vocês que estão assistindo muito obrigado mesmo então está aí pessoal, vocês viram eu pescando, limpando e agora fritando o peixe eu ofereço a todos vocês muito obrigado mesmo pelo carinho com o canal a cada um de vocês que está escrevendo só tem que agradecer então está aí pessoal esse é mais um vídeo para o canal Tair Pesca Conexão desde já agradeço a todos vocês pessoal, muito obrigado a cada um de vocês fiquem todos com Deus e com essa fritada vou encerrando de bagre pessoal, fiquem todos com Deus ofereço a todos vocês, muito obrigado até o próximo vídeo assim Deus permitir fui, Denise obrigado Deus te abençoe sempre